Olá, caro telespectador! No vídeo que você irá assistir agora, nós falaremos sobre cabos e fiação elétrica. Este mundo a ser desvendado por nós, seres leigos, que não fazem a mínima ideia como trocar uma luminária. É mesmo? Então, meu amigo, assista esse vídeo agora comigo, Lucas Salles, porque você vai aprender tudo que é necessário e tudo que é desnecessário para fazer uma fiação elétrica no seu apartamento, na sua casa. Se você quer pegar aquela tomada e quer passar para cá, vem comigo, que eu vou te ensinar agora. De repente, não ajuda aqui e agora. E hoje eu vou tirar algumas dúvidas sobre fiação, coisas de fio desenrabado e de eletricidade com o meu amigo Rodrigo. Tudo bem, querido? Tudo bem, e você, Lucas? Tudo ótimo, Rodrigo. Como é que você está? Tudo bem? Tô bem, cara. Você parece algum jogador de futebol que pareça, cara? Que nem o jogador daquele que joga, aquele que chuta a bola. Eu vou só te explicar porque eu estou aqui. Eu preciso fazer uma coisa básica. Boba, boba. Preciso pegar uma tomada e passar para outro lugar. É da casa do meu vizinho. Para mim é a casa. Você vai fazer um gato. Não é um Luiz de Baritinho. Não é um Renato Janettino. Não é um Rodrigo Sima. É um gatinho, entendeu? Mesmo assim, vamos fazer o seu dimensionamento lá tudo correto. Esse negócio de gato não rola. É? É, o seu vizinho vai sair prejudicado. Bom, então me ensina. Eu preciso fazer uma transfusão. Eu vou usar esse termo. Eu acredito estar errado. Não, parece. Completamente equivocado. Mas eu preciso pegar uma tomada e levá-la para um outro canto. O que você vai ligar nessa tomada? Eu vou ligar tudo. Tudo. Eu vou ligar batedeira. Nem uso batedeira. Vou ligar batedeira. Vou botar televisão. Vou botar... Então, você vai ter que calcular mais ou menos quantos equipamentos, quantas tomadas que você vai ligar. Você vai ligar o seu chuveiro também, né? Tem aqui. Aqui, ó. Anotado. Eu anotei. Porque eu sou uma pessoa que faz trabalho de casa. Eu preciso ligar apenas sete tomadas perto da televisão. Ó, basicamente você vai ligar eletrodomésticos comuns. Sim. Dá para você usar a fiação básica para tomada que seria de 2,5. Então, tem uma diferença do... Porque eu achei que era só na fonte. Só na tomada, assim. É uma diferença do cabo. É um cabo específico. Não, sim. Tem que ter todo um cabo. Dá para você usar, assim... Por exemplo, dá para usar um cabo de 2,5 em um micro-onda, assim. Mas teria que ser só aquele cabo para aquela tomada do micro-onda. Você não pode distribuir para outro lugar. 2,5 o quê? O que é 2,5? Milímetros do cabo. Então, esse 2,5 aqui eu posso usar na minha sala. É uma fiação tranquila para eletrodoméstico que não vai sobrecarregar. Que a norma atende. Seria de 2,5 para tomada de uso convencional, iluminação 1,5 e tomada de uso específico 4 milímetros. Dependendo do que você for usar, 6 milímetros. Então, para um leigo que nem eu e para uma pessoa que também possa estar assistindo a esse vídeo e não ter a mínima noção, o recomendado é chamar um eletricista. Exatamente. Chama um eletricista. Não chama o seu tio, não chama o seu cunhado, nem o seu sogro. Chama o eletricista, ele vai diminucionar tudo certinho. Ele vai calcular quantos tipos você precisa, o que vai ser ligado lá. Quais são os tipos de cabos, fios elétricos que você tem aqui? Bom, eu tenho fiação para antena, eu tenho fiação para câmera, eu tenho fiação para cabo de rede, para internet. Eu tenho um de telefone que vai até 10 pares. Fora isso, eu tenho cabo de alta isolação, cabo de som também. Eu tenho diversas cores que vai do branco, do cabo paralelo até o preto, marrom. E eu chego aqui com a medida e você tira na hora, assim? Eu tiro na hora, dependendo da metragem que você precisa. Até, por exemplo, 10 metros eu corto aqui. Se for passar, eu já ofereço de 15 metros para você que... Já vem de pacote. Isso, já vem de pacotinho, sai mais em conta. Bom, e se eu quiser fazer uma instalação? O que eu preciso? Cérebro. Mas e depois de um cérebro? É, então, basicamente das ferramentas. Seria, por exemplo, um passa-fio. Um passa-fio. Ah, eu ponho o fio aqui. Isso. E aí, posso. Na verdade, eu coloco aqui na outra ponta e vai passando esse daqui pelo conduíte. Chegando na outra ponta aqui, você deixa passar toda a fiação. Conduíte, it. Essa referência é boa. Essa referência é só para quem é jovem. Até um sanduíche, isso, pode ter um valor no... Além do passa-fio, o que eu preciso? Fita isolante. Fita isolante, que legal. Alicate. Um estilete também. É que não está nesse setor aqui. Isso, né? Mas a gente tem aqui na loja. Mas tem tudo. Alicate. Fita isolante. Fita isolante. Passa-fio. Tem a chavinha de teste. Tem o alicate desencapador também. Tem o alicate de clipar cabo de rede. Ótimo. Então, eu vou pedir, por favor, por aqui agora, como não passa de mágica, apareça tudo aqui para você, com calma, anotar aí na sua casa. Você, meu amigo, você, minha amiga, que está querendo aí fazer agora a sua cozinha cheia de fios. Precisa de EP aí? Precisa também uma bota adequada, com isolamento de borracha embaixo. Tem a luva também. E, dependendo de onde ele estiver trabalhando, tem que usar capacete também, luva, óculos. Tem um figurino completo que... Tem, dependendo de cada ocasião. E se eu quiser fazer uma coisa, sei lá, que não seja por dentro, sabe, que não precise... Sobrepor, mais ou menos. É, sobrepor. O que dá para fazer? Tem uma solução esplêndida, cara. Qual? Pega aí do lado para você ver. Tem uma amostra... Isso aqui? Isso, isso mesmo. Exatamente isso. Ó, eletrofita. Filetes de cobre que conduz a eletricidade. Atenção. Para fazer, tipo, pequenas alterações. Se eu quero de uma tomada para um lado ou para o outro lado. Deixar um... Centralizar o lustre. Ou estender uma tomada. Eu já tive uma ideia aqui. Eu vou pedir para uma amiga minha. A Paloma Cipriano. Você conhece? Conheço, sim, claro. Vou pedir para ela fazer um vídeo com uma eletrofita. Para a gente saber o que dá para fazer. E, ó, aprender da melhor forma. Sim. Porque a Paloma é uma professora, né? Sim, claro. Aí de bonita, fala baixo que minha mulher ouve. Bom, Rodrigo, muito obrigado. De verdade. Você me ajudou muito. E, com certeza, você ajudou. Eu tenho um prazer em ajudar você. Não só a mim. Você ajudou o pessoal aí de casa que está assistindo esse vídeo agora. Mais uma vez, muito obrigado. Fico com Deus. Pode dar um abraço, querido? Sempre, queridaço. Pô, até o brother, mano. Pô, valeu. Então, vai que é tua. Pode ir. Vai lá, garoto. Lá vai, garoto Rodrigo. Esse garoto é bom. Então, é isso. Eu agradeço muito a sua atenção. De verdade. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Jeová. Fiquem com Ramsés. Fiquem com Buda. Fiquem com Krishna. Fiquem com Mahatma Gandhi. Independente de quem seja, fiquem bem. Tá bom? Um beijo e até mais.